Um dos maiores nomes do turismo brasileiro, Vinícius Lumertz, atual ministro do turismo do Brasil, será secretário de turismo no estado de São Paulo a partir de 1º de janeiro, nasceu em Rio do Sul, Santa Catarina, tem 58 anos. Formado na Universidade Americana de Paris, na França, em ciências políticas, fez cursos de gestão na Kennedy School, na Harvard University, como fez a Patricia Allen também, em Boston, nos Estados Unidos. A AMD em Lausanne, na Suíça, concluiu o seu A-Level em Política, Governo e Economia, no Doverbrook College, em Oxford, na Inglaterra. Repito, é o atual ministro do turismo do Brasil, foi presidente da Embratur de 2015 a 2018, onde eu tive o privilégio também de ser presidente, portanto, colegas, a mesma atividade. Foi secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo de setembro de 2012 a maio de 2015, presidente do Conselho Nacional do Turismo, onde ele segue como presidente, até que se desligue e conclua o seu mandato em 31 de dezembro. Foi secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do governador Luiz Henrique da Silveira, de grata memória, está lá em cima feliz e aplaudindo você como secretário agora de turismo em São Paulo, no estado de Santa Catarina, onde Vinícius é natural. Ocupou também a Secretaria de Articulação Internacional, no mesmo governo Luiz Henrique da Silveira. Foi criador e presidente da empresa estadual de IPPPs e concessões de Santa Catarina, também foi diretor do SEBRAE Nacional do governo Fernando Henrique Cardoso. Duas outras indicações. Hoje, Jorge Damião, aqui na minha esquerda, direita de vocês, que assume a presidência do Memorial da América Latina. Obrigado.